Capitão América Capitão América Capitão América Capitão América ou uma continuidade daquele plot do Zoro do Supersoldado. Quando o Zoro foi criado, na história do Steve Rogers, o Steve Rogers era um garoto franzino, completamente magro, que acabou entrando para um projeto que deu superforça para ele. Ele se transformou no Supersoldado, o exemplo, o Bastião, o símbolo do exército estadunidense, antes mesmo de entrar na Segunda Guerra Mundial, então ele já estava fazendo algumas missões. Esse Zoro foi colocado apenas no Capitão América, e depois vários grupos tentaram replicar esse Zoro Mágico, essa poção de superpoderes. E aí a gente tem, ao longo da história do Capitão América, várias tentativas de replicar. O próprio Caveira Vermelha foi uma dessas tentativas. No exército, nas forças armadas estadunidenses, com a morte do Dr. Erskine, que é o criador do Zoro do Supersoldado, também existiu essa tentativa de recriação. E para se fazer essa tentativa, nada melhor do que uma sociedade extremamente racista e segregacionista utilizar negros como cobaias para fazer, testar várias possibilidades e ver qual que sobrevive. Bem, essa história vai acompanhar vários negros que entraram para o exército, alguns sendo obrigados, outros já estavam no exército. Mas vai mostrar como esse grupo de pessoas, mesmo defendendo a pátria, sendo contratados, eles tendo essa missão de defender os Estados Unidos, eles eram considerados pessoas de segunda classe, pessoas que não estão lá para defender alguém. Até os brancos, eles não querem que os negros se misturem. Os destacamentos do exército dos Estados Unidos, até os anos só lá para o Vietnã, que vai ter uma mistura de homens brancos e negros. Na Segunda Guerra Mundial, ou o batalhão era negro, ou o batalhão era branco, para ver como era completamente separado. O racismo era muito proeminente, não que tenha terminado, mas ele era muito proeminente, ele era institucional. Lembrando que, bem, desde a Guerra Civil em 1860 até 1960, 1970, em todo esse período que a escravidão terminou, a segregação não terminou. E existiam várias leis que até promoviam, não o trabalho escravo, mas o trabalho análogo à escravidão, permitia que isso acontecesse. Colocava sempre uma separação, principalmente nos Estados do Sul, onde os negros tinham que sentar no fundo dos ônibus, onde eles não podiam utilizar o mesmo banheiro, não podiam entrar no mesmo restaurante. A Ku Klux Klan é um dos maiores exemplos de grupo assassino, que massacrava pessoas. e ao longo da história dos Estados Unidos, e não só dos Estados Unidos, mas especificamente deles, a gente tem várias comunidades sendo utilizadas como cobaia. na década de 30, 60, 70, até a década de 90, pesquisem esses movimentos, comunidades negras foram utilizadas como cobaias para testar, ver uma doença, como que ela se desenvolve, ver a tentativa de novos medicamentos, inclusive sem que essas sociedades saibam. Isso aí foi trabalhado em vários locais, em várias produções, principalmente mais recentes, mas o Raio Negro, o seriado do Raio Negro, vai mostrar um pouco disso. E esse A Verdade vai desenvolver essa ideia. Criação de um soro de super soldado, o teste em centenas de soldados negros, e ver apenas quem sobrevive. No fim, existe toda uma progressão que vai sobrar só essas cinco pessoas, e dessas cinco pessoas, praticamente nenhuma delas sobrevive sem ter alguma sequela. É bem interessante como o roteiro, como essa história, como o Robert Morales trabalha a verdade, porque ele quebra aquele ideal do Steve Rogers, aquele ideal do Capitão América, como o grande símbolo dos Estados Unidos, como se o próprio Estados Unidos fosse esse símbolo de igualdade e liberdade, e mostra que a igualdade é para os iguais, e não para as outras sociedades que vivem nos Estados Unidos e que são colocadas como segundo plano. A gente tem os negros, a gente tem os judeus, a gente tem os povos originários, os vários povos originários que ainda são tratados como cidadãos de segunda classe, os latinos, os japoneses, vários, vários, várias de, pessoas, grupos de etnias orientais, enfim, se eu for enumerar todos os grupos que sofrem perseguição nos Estados Unidos, eu posso fazer um vídeo de vários minutos, simplesmente enumerando o quanto essa perseguição acontece. A gente está acostumado, a gente gosta de assistir o lado do herói, a gente vê filmes de guerra, a gente vê filmes de super-heróis e vê apenas um lado, quem que está vencendo, é mostrado como se o lado vencedor ou que vence no final é aquele, o lado certo. Mas os Estados Unidos, ao longo de toda a sua história, ele também foi um local marcado por essa violência, essa violência com outros corpos, essa exploração. Tem dois seriados bem interessantes, focando na Segunda Guerra Mundial. A gente tem a verdade mostrando essa trajetória do Isaiah Bradley, ou pelo menos do destacamento do Isaiah Bradley, até só sobrar ele, sendo perseguido, sendo explorado e sendo utilizado como uma ferramenta violenta para não levar soldados brancos, que os outros soldados brancos poderiam morrer dentro das linhas inimigas, dentro das linhas nazistas. Ou seja, ele é um negro, ele pode ser, pode se fazer isso com ele, afinal ele não é igual a gente. Uma linha parecida que vai borrar um pouco esse branco e preto que a gente está acostumado a assistir, a acompanhar as histórias que a gente gosta de acompanhar, são O Homem do Castelo Alto, que foi inspirado no livro do Felipe K. Dick, e tem um seriado na Amazon, mostrando a segunda, os Estados Unidos, pós Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, os aliados perderam, os nazistas e os japoneses, todo o fascismo venceu a guerra no mundo, e a gente vê um desenvolvimento disso, um estados unidos dividido, porém, que ele existe uma, ele se mantém com uma raiz muito forte, fascista, então ele já era fascista desde antes, mas um mais, tem na Amazon, foram cinco temporadas, mas o mais forte dessa, dessa quebra de paradigma para a gente, é o Plot Against America, que é uma minissérie da HBO, que vai mostrar um Estados Unidos nos anos, no final dos anos 30, início dos anos 40, existe, a gente acompanha o desenvolvimento das eleições nessa época, pré-segunda guerra mundial, ou pré-entrada dos Estados Unidos na segunda guerra mundial, onde não é o Roosevelt que ganha as eleições, mas o Lindbergh, o Lindbergh republicano, com várias ligações com a Ku Klux Klan e com esses grupos fascistas, ele se alia aos nazistas, à Alemanha na segunda guerra mundial, mudando completamente a guerra, e a ideia desse Plot Against America é mostrar esses bastidores, é mostrar o quão os Estados Unidos, nos anos 40, ele era realmente dividido entre uma grande camada fascista, preconceituosa e uma outra camada que não era ou não tinha uma definição específica política ou muitos eram as pessoas vítimas, que iam sofrer essas percepções. Então assista essas duas séries, acho que são séries bem legais, que vai mostrar esse lado borrado que a gente tem dos Estados Unidos. Verdade, a verdade do Morales e do Baker vai mostrar justamente isso, a trajetória de um destacamento do exército estadunidense, um destacamento negro que foi feito de cobaia para esse novo soro do supressodado até só sobrar o Isaiah Bradley e que isso foi feito através de muita violência, violência física, violência verbal, violência científica e que leiam, acompanhem, ele é bem interessante. Eu queria destacar, aparece o Capitão América nos dois últimos capítulos, ele descobre sobre essa história e vai tentar investigar o que aconteceu, descobre quem é o o Isaiah Bradley que ele não conhecia e é interessante como isso é um soco no estômago do Steve Rogers. Mas tem uma passagem muito impactante nessa história que o Isaiah Bradley, uma das missões que ele tem é invadir um laboratório nazista que está acontecendo alguma experiência lá. a gente descobre que esse laboratório nazista está tentando reproduzir o soro do super soldado e que essa reprodução, essa tentativa de criação do soro do super soldado na verdade era uma iniciativa de um desenvolvimento eugênico, de cientistas eugênicos desde os anos 20 e 30 em especial com os Estados Unidos, a Alemanha e a Inglaterra. E aí durante o desenvolvimento da guerra a Alemanha acabou saindo e ela tem o seu próprio desenvolvimento e com quem que os nazistas estão fazendo os experimentos com os judeus. Então é uma cena bastante impactante uma uma sequência bastante pesada que vai chocar não só o leitor mas o próprio o próprio personagem. Enfim, a verdade é uma história interessante que deve ser lida deve ser refletida aos olhos da nossa própria contemporaneidade que ainda sofre com racismo ainda sofre com segregação preconceito perseguições e até provavelmente testes ilegais. Mas enfim Capitão América Verdade e as outras duas séries que eu falei espero que vocês tenham gostado do vídeo comentem no vídeo se vocês leram ou não leram ficaram curiosos ou não é um tema bastante pesado mas bastante interessante que deve ser deve ser sempre retomado deve ser sempre lido e discutido me sigam nas redes sociais arroba prestogaudio onde falo sobre filmes séries todos os dias com resenhas novas tem o Fortaleza Quântica que é um podcast onde eu o Rafael do Multiverso 38 a gente conversa sobre filmes séries quadrinhos faz várias entrevistas sempre tem várias recomendações então procure Spotify AmpourAid ou qualquer outro agregador de áudio são episódios atemporais e são bem divertidos procurem por lá e o link da Amazon qualquer compra no link da Amazon ajuda muito canal a verdade vocês encontram por lá assim como várias outras coisas que são muito mais caras e que vão ajudar bastante a sempre trazer coisas novas e enfim eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo até mais e bons quadrinhos